Ô mãe! O que é filho? Ô mãe, mas que demora é essa mãe? Calma filho, tá quase pronto Tô preparando uma comidinha gostosa aqui pra sua namorada Não, mas é aí que tá o problema né mãe? Mais de duas horas preparando uma comida Nós estamos morrendo de fome, eu não sei mais o que falar com ela A senhora tem que adiantar essa comida mãe Ai filho, calma, também não é assim não né? Ai, ó Eu não sei nem o que falar com a senhora Porque pra fazer uma comidinha dessa Duas horas, sabe que horas são? Olha o seu relógio aí Uma e meia filho Uma e meia da tarde mãe Só que começou a fazer isso onze horas Só falou, tava lá com a gente, eu vou fazer a comidinha pra vocês Até agora Filho, falta pouco, eu tô quase acabando Calma, por que esse nervoso todo? Ah, porque tá todo mundo com fome né? E a senhora fica alisando comida? Não fica alisando não Até agora, ela mesmo não reclamou de nada Você que tem essa coisa, não sei pra que tem isso Ah mãe, ó, adianta logo aí Vou tentar enrolar mais ela lá, mas não dá né mãe? Isso é sacanagem o que ela tá fazendo com a gente Isso é sacanagem Eu acho que só tá enrolando só pra menina ir embora Meu filho, meu filho Eu acho que é Enrolar ela? É você que tem esse doldeira de querer comer onze horas Coisa de velho isso Nem eu que sou velho eu fico com essa coisa de comer onze horas Vai, faz logo desse negócio aí Faz logo, faz logo Desliga isso tudo aí e tá bom Calma meu filho, tem que esperar cozinhar Não é assim não Meu Deus, pra que tanto nervoso? Eu só quero agradar, vai, não muda Nossa Tiago, o que que tá acontecendo? Não, tá acontecendo nada Minha mãe tá demorando demais Eu acho que é uma sacanagem que ela tá fazendo com a gente Mas é uma sacanagem por quê, Tiago? Ela começou a fazer comida onze horas São uma e meia Eu sei que você tá morrendo de fome Olha, daqui mais duas horinhas é horário do café da tarde Calma meu amor Olha, se for por minha causa Não briga não Eu tô acostumada a comer mais tarde Tá tranquilo Não, tem que Tá bom? Não, tem que Se eu não fizer isso Vai ser sempre assim Não, eu vou lá conversar com sua mãe Você me desculpa pelo seu mil ou alguma coisa? Não, tá tranquilo Desculpa, tá? Olha, calma, tá bom? Não precisa brigar por conta de mim Eu vou lá conversar com sua mãe, tá bom? Tá, tá Ei, dona Romilda Ei, Vanusa Tudo bem, minha linda? Tudo bem Aqui, dona Romilda Eu sem querer ouvir vocês discutindo aí O Tiago não tá brigando com a senhora Por conta de mim, não, né? É não, Vanusa O negócio é que Tiago gosta assim de comida fresquinha E ele tem aquele negócio de comer 11 horas A hora certa Comida fresca Não come comida arrequentada Ai, tu gosta não de comida arrequentada? Todo dia tem que fazer comida fresca E hoje eu demorei um pouquinho Porque eu queria fazer uma comidinha especial pra você, tá? Mas olha, conta a mim não tem problema Porque eu como sempre mais tarde Eu não ligo não, tá bom? Então tá Vamos colocar na mesa então? Vou te ajudar É só levar a panela? É, traz aqui pra mim, Vanusa Vamos comer comida arrequentada Que é comida na hora certa Aqui, dona Romilda, onde colocar? Coloca aqui, Vanusa Tira a tampa Nossa, tudo fresquinha a comida, hein? Tudo feito na hora É, Vanusa Vai se acostumando, minha filha Porque é assim, ó Todo dia tem que ter almoço Janta Almoço é 11 horas Janta é 6 horas da tarde E assim, ó Tudo fresquinho É Tem que fazer comida Então se sobrou do almoço Ele não come na janta Não come Tem que descartar tudo E fazer fresquinho pra ele É Vai acostumando E aí, Vanusa E aí, dona Romilda E aí, tá gostando daqui? Ai, bem legal, né? Tiago já me mostrou ontem Lá na praça A cidade aqui Até me mostrou de longe A igreja que ele tá vendo Pro nosso casamento A igreja é linda, né? Sim Nossa, eu queria muito Que fosse lá na minha cidade Mas ele quis tanto o lado de cá Que pra mim não tem problema, né? Mas aqui tem muito Ceremonial bonito A igreja que você já viu Muito lindo mesmo É, eu até marquei Tô vendo Ah, sugestões assim O pessoal fala pra mim Sobre É Buffet Essas coisas assim, não tem? Aí já até Marquei com algumas pessoas Pra poder a gente ir lá E degustar Opa Mas cadê o Tiago? Tiago tá ali no computador Tá entestido lá no jogo Aqui, ó Acabei de receber uma mensagem Marcou pra hoje As 16 horas Degustação de salgados Nossa E aqui perto, olha Não é aqui perto? É, no cerimonial aqui perto também Perto da igreja Legal Vou falar com o Tiago agora Já vou lá Nossa, eu tô muito ansiosa Pra esse casamento Dá licença, tá, dona Romila? Vai lá É, minha filha Vai se acostumando Que vai ser fácil não, hein? Tiago Espera, espera, espera Tiago Espera que eu tô jogando aqui Tô no finalzinho Espera Tá, Tiago Bora, Tiago Olha aqui Morri Tiago, olha aqui Marcou hoje A degustação de salgados Às 16 horas Vamos lá, Tiago Vai lá você Vai você Vai você Não, Tiago O casamento é nosso É muito importante a sua opinião Vamos lá, Tiago Ô, Manu Tô jogando Uns amigos meus tudo aqui Tiago É o nosso casamento Vamos lá A gente tem que degustar Tá, tá Eu vou lá colocar uma calça Tá bom Puxa Fazer o que, né? Você vai pegar a calça Ô, mãe Ô, mãe Calça que tá aqui Ô, mãe O que foi, filho? Ô, mãe, cadê a minha calça que fica aqui? Aquela preta A única que eu gosto de sair E sumiu Mãe, filho Se ele me deu ela pra lavar ontem Eu botei pra lavar Ah, mãe Eu te dei ontem, mãe Pois é Você quer que eu lave assim Tem que juntar mais roupa Pra me botar na máquina Não, que juntar Mãe Só sabe que eu gosto de sair com aquela calça Eu preciso sair E eu te dei uma calça ontem Era pra tá pronta hoje Ah, mãe, deixa Deixa Vai, vai Vai, vai Eu vou pegar Tá, eu vou pegar outra Mas, mãe Nossa, olha demais, mãe Nossa, não presta, não Aí, vou com essa aqui mesmo Calça ruim Dona Romilda O que, Vanusa? O que aconteceu aí? Ah, o Tiago Querendo uma calça Que ele me deu ontem pra lavar Não tá lavada E fica desse jeito Nossa, não, Romilda Mas por que ele fica gritando com a senhora assim? Ah, o jeito dele, Vanusa O jeito dele é esse Deu a calça preta E quer a calça preta pra sair hoje Mas não tá Mandei ele pegar qualquer uma outra ali Não se preocupa não, dona Romilda Tá? Vou falar com ele Tiago Que? Ah, desculpa, Vanusa Desculpa Pensei que fosse minha mãe Tiago Por que você tá gritando com a sua mãe Devido a uma calça aí? Coitada dela? Eu pedi ela pra lavar minha roupa Era só lavar minha calça Dei ontem ela Só isso Tá, Tiago Pra evitar confusão Olha Já mandaram mensagem de volta Já cancelaram lá A degustação Cancelaram? Não é cancelaram Negocinho Que empresa é essa Cancela um negócio Em cima da hora Assim? É, eles me marcaram Pra outro dia Tá bom? Não, mano Se quiser a gente vai lá Bate na porta lá Não, Tiago Foi cancelado Eu vou lá Conversar com você Tá bom, então E aí, dona Romilda E aí, Vanusa Tava te procurando Aqui Foi cancelado o buffet lá Ah, por que? O que aconteceu? Não sei A mulher Deu uma desculpa lá E cancelou Aí eu achei até bom Poxa Oi, Tiago E aí, Vanusa É meu filho Fala, mãe Que bom que não vai ter degustação Que aí, ó Você podia pegar essa vassoura E me ajudar aqui Lavar essa área Quer ajudar o que, mãe? Na minha folga de trabalho Vou ajudar isso aí? Isso aí é trabalho da senhora Que é dona de casa Você acha que eu vou ficar Varrendo o chão? Ô, Vanusa Deixa ela aí Vamos lá Eu tá te procurando Eu quero assistir um vídeo com você Vai lá Vai lá que eu já tô indo Vai lá, Vanusa Vamos lá, rapaz Deixa ela ir Deixa ela ir Pode ir, Tiago Eu já tô indo Pode ir Vai lá Tá, tô indo Toma, Romilda Não deixa ele ficar falando assim com a senhora, não Ele Desde quando eu cheguei Ele só tá gritando com a senhora Vanusa Isso daí já é normal Já tô acostumada com isso, Vanusa Ah, mas isso não é certo Olha aqui Deixa eu te ajudar Não, não Que isso Pode deixar Olha só Tá tudo cheio de chico É um trabalho meu, Vanusa Pode deixar que eu vou fazer Dona, Romilda Eu faço questão Vamos lá Eu vou te ajudar, tá bom? Tá muito sujo aqui, olha Nem que ele poderia bem ajudar a senhora, né? Ei, Vanusa Pera que eu tô terminando esse joguinho aqui Tchau Precisamos conversar Pera Somer Aí Fala, Vanusa Tô indo embora Embora? Como assim ir embora? Vou pegar minhas coisas E tô indo embora pra minha casa Tá bom? Não, não Não é assim não, Vanusa Nós marcamos Você não marcou já pra amanhã Esse negócio de buffet Eu vou sair com você Vamos lá resolver esse negócio tudinho Amanhã cedo a gente já levanta Pra fazer isso aí Tiago Vai lá na igreja Onde você marcou o negócio Nosso casamento Cancela tudo Cancela os bufês Cancela tudo Que eu não vou mais casar com você Tiago Não vou Minha mãe O que que tem em sua mãe, Tiago? Ah, isso aí tem Tem alguma coisa na minha mãe O que que ela falou com você? Tiago Hoje é meu dia de folga Hoje é meu dia de folga Eu tirei o dia pra ficar com você Tiago Por isso o dia de folga Você tem que ajudar Era pra você estar lá na cozinha Fazendo a comida Mãe, eu vou ajudar você A fazer uma comida pra Vanusa Eu ir na cozinha, Vanusa Se ela fica o dia todo aí pra fazer comida Só isso E arrumar a casa Tiago Se você trata tua mãe dessa forma Imagina depois que a gente casar Como você vai me tratar? Não Aí é só nós dois Aí é diferente Ah, é diferente Pode deixar que eu vou contratar uma Uma Você me lembra que limpa a casa Empregada E você vai ficar na boa Tiago Fica pra nós Você sabe quanto custa Pagar uma empregada? Você não tem condições, Tiago Eu não sei mesmo não Minha mãe que faz tudo aqui Pois é Mas é coisa barata Não é não O pessoal é barato, sim O que você ganha lá no seu trabalho Praticamente a metade é da empregada Olha, Tiago Deve ser não Uma coisa eu te falo Do jeito que você trata tua mãe Uma vez a minha mãe falou o seguinte Filha Quando você conhecer um rapaz Você observa Como ele trata A própria mãe dele Assim como ele trata A mãe dele Ele vai tratar a sua esposa Não, mas isso é dilema antigo Isso aí não existe Não é dilema antigo não, Tiago Você sabe que com você É totalmente diferente Acabou, Tiago Eu tô indo embora Cancela tudo Não vai existir casamento Não vai existir nada Graças a Deus que eu vim aqui Passei o dia aqui Pra ver o seu outro lado Tá bom? Pra mim chega Vou dar tchau, dona Romil Que isso, Lu Você tá de cabeça quente Tchau, tchau, Tiago Acabou Tchau Vai, tchau Melhor que eu vou jogar meu joguinho aqui Eu tenho mais tempo pra jogar joguinho Então a galera minha tá toda aqui Depois eu vou lá e converso com ela Começar É, se Tiago continuar assim Ele tem que mudar esse jeito dele Senão ele não vai conseguir mais ninguém Tiago Ei, mãe Você tá sabendo? A Anuza foi embora Por mais isso Ah, mãe Tem a senhora perturbando aqui Não tá vendo que eu tô jogando? Eu sei que a Anuza foi embora E daí? Qual o problema? Vai... Eu tenho certeza que a culpa é da senhora Como a culpa é minha, Tiago? A senhora entrou nessa história A senhora entrou nessa história Eu sei que entrou Tiago, a culpa é sua Cai na real, Tiago Não é a primeira que vai embora Por ver você me tratando dessa forma, Tiago É, e como assim? Não tô entendendo Ah, você não tá entendendo, Tiago? Você não faz nada aqui Você não me ajuda Você tá o tempo todo brigando comigo, Tiago Ai, mãe Eu trabalho, mãe Eu trabalho Ah, você trabalha em joguinho aí, Tiago Tem esse negócio aí Pô, papai que ensinou esse negócio pra mim Ah, foi Era assim, mesma coisa A culpa foi minha, Tiago Eu dava tudo na mão do seu pai Então Então foi isso que você aprendeu É, então Mas as coisas de hoje em dia Vai ser diferente, Tiago Diferente de quê? Acorda, Tiago Hoje não tem esse negócio De dar nada na mão, não Os filhos têm que ajudar os pais Não é o contrário, não Eu sou uma velha Já tô aqui dando tudo na sua mão O erro foi meu, tudo bem Mas você tem que mudar isso, Tiago Você tem que mudar Você não vai conseguir mulher nenhuma Do jeito que você tá fazendo Não vai conseguir Que isso, mãe Melhor você mudar esse jeito seu É Pensa direitinho Tá Pensa que desse jeito não dá Tá Eu vou pensar Eu vou pensar Nem sabe ela tá certa mesmo Eu fui meio ignorante com minha mãe mesmo E agora? Deve procurar a Vanusa ou não? Vou procurar a Vanusa de novo E pedir desculpa a ela Acho que minha mãe tá certa Eu vou lá agora Espere aí O que eu tô fazendo? Não tem que pedir Lógico, eu tenho que pedir desculpa A Vanusa também Mas o mais importante É pedir desculpa a minha mãe Porque o problema Eu fiz foi com ela Vou voltar lá e pedir desculpa Minha mãe 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 Eu ia sair agora, mas Vim falar um negócio com a senhora Só me desculpa Desculpa o que aconteceu Eu acho que eu fui meio arrogante mesmo O que a senhora falou comigo lá Eu acho que eu tô todo errado E Só me desculpa Isso não vai acontecer mais Eu vou mudar Eu vou ser outra pessoa agora Vamos fazer de tudo Pra ajudar a senhora em casa também Que bom, filho Que bom que você acordou E viu que você tá errado Que não é assim Que você deve tratar uma mãe, né Que bom Mas eu te perdoo sim Tá bom, mãe Deixa eu terminar as coisas da senhora É o quê? Rastelar isso aqui? É, eu tava rastelando Não, deixa o que eu vou fazer Pra senhora agora Então tá, filho Vai descansar Vai descansar Que é melhor pra senhora E você? Gostou do vídeo de hoje? O que vocês acham? Eu tenho 100% de culpa Da criação dele Do Thiago Ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários E até o próximo vídeo